Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Ao fim de quase 4 anos de Governo, o investimento público a preços correntes está a níveis inferiores aos de 1.996. Nessa data, o investimento público representava 4,9% do PIB, hoje representa menos de metade. O Governo optou por desresponsabilizar o Estado pela dinamização económica e social, reduzindo em 30% o investimento público desde 2011. Para 2020, a meta do Governo é de 18%, o valor mais baixo das últimas décadas, um valor manifestamente insuficiente para o desenvolvimento e o progresso do país. O Governo, numa campanha sem precedentes, anda pelo país a assinar com os fundos comunitários para o período 2014-2020. Diz que Portugal vai receber 26 mil milhões de euros para investimento, mas nada diz que sobre um facto muito importante, é que nesse mesmo período Portugal irá pagar 60 mil milhões de euros de juros. A brutal redução de investimento público, em particular nas funções sociais do Estado, conduziu à degradação na qualidade de vida dos portugueses e ainda no declínio da produção nacional e no aprofundamento das assimetrias regionais. Para inverter esta situação, é imprescindível apostar no investimento público. A política de promoção do investimento público é parte integrante da alternativa política patriótica e de esquerda proposta pelo PCP. Uma política que favorece o investimento produtivo e a produção de bens transacionáveis, aumentando o investimento. Que assegura e garanta aos serviços públicos de qualidade, pondo fim à destruição da administração pública e ao despedimento e retirada de direitos aos seus trabalhadores. Que assegura um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito, um sistema público de segurança social consolidando o seu caráter universal e solidário, uma escola pública de qualidade que possibilita a formação integral do indivíduo. Que promova o financiamento de programas públicos de investigação fundamental e aplicada, rejeitando a empresarialização e a mercantilização da investigação científica. Que reforça o papel do Estado nos setores básicos e estratégicos da economia e adota uma política onde as empresas e as instituições públicas privilegiam o aparelho produtivo nacional. Que apoia a agricultura e as pescas, em particular os pequenos produtores e defende as fileiras existentes. O investimento público, Sra. Ministra, é um elemento determinante para a resolução dos graves problemas nacionais, mas também para a modernização do país, das suas estruturas sociais e económicas. Uma política que assuma verdadeiramente o objetivo de recuperar a soberania nacional e desenvolver o país tem de assumir o investimento público como elemento central na resolução dos problemas do presente e na preparação do país para os desafios futuros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.